Tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo algum barulho? Não! Eu descobri como é que eu faço pra eu gravar nas férias sem barulho. É só gravar meia-noite, todo mundo tá dormindo, ou deveria estar. Bem, enfim, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês, uma tag, na verdade. Pra quem não sabe, tag é uma coisa que são, tipo, algumas perguntas sobre milhares de assuntos que blogueiras e youtubers fazem. Responderam algumas perguntas interessantes, ou não, dependendo do ponto de vista. E eu trouxe uma pra vocês sobre filmes. A maioria das pessoas falam, nossa, Nath, você assiste muito filme, como você arranja tempo? Nem eu sei, gente, mas eu gosto bastante. Quando eu tenho tempo livre, eu sempre procuro assistir alguma coisa nova. Tem uma amiga minha, a Isa, quando a gente tava lá na série, ela me deu, acho que, uma lista de 30 filmes que eu deveria assistir na minha vida. Eu ainda não terminei essa lista, porque eu sempre arranjo alguma coisa no meio do caminho. Mas são filmes bem legais. Quem sabe depois eu trago, faço um vídeo com ela e passo pra vocês os filmes que ela me indicou. Bom, a primeira pergunta da tag é... Qual foi o último filme que você assistiu? Gente, faz um tempo que eu não vou no cinema. O último filme que eu assisti foi com as minhas amigas da faculdade, o Como Eu Era Antes de Você. Eu, sinceramente, não gostei muito do Como Eu Era Antes de Você. Eu achei que eu não ia gostar do Como Eu Era Antes de Você. Achei que era uma coisa muito romântica e tal. Gente, mas eu amei. Eu chorei muito, sabe? Porque como eu não tinha lido o livro, eu não sabia muito da história. E pra mim, botou Ed Sheeran, qualquer coisa eu choro. Até no desfile de carnaval eu tô chorando com Ed Sheeran. E em casa, o último filme que eu assisti foi Amor Sem Escalas. Na verdade, eu já tinha assistido ele algumas vezes, mas eu mostrei pros meus pais, eles gostaram bastante. Que é aquele que é com o George Clooney e ele é contratado pra demitir as pessoas. Enfim, sem spoiler, é muito legal. É um filme que você quer muito ver. Por incrível que pareça, eu ainda não assisti essa série de filmes. Eu queria muito assistir, eu sempre acabo postergando. Que é aqueles convergentes, divergentes, etc. Eu queria muito assistir. E outro filme que vai lançar no cinema, que eu quero muito assistir esse ano, dia 29 de dezembro, vai sair Minha Mãe é uma peça 2. Eu amo o Paulo Gustavo. Pronto, Marcelina! Tá de banho tomado, vambora! Teu pai tá chegando! E outro filme que eu tenho é o filme pra chorar. Tem vários filmes que eu choro, sabe? Mas eu acho que um filme que você chora mesmo, além do como é de você, é o Amor pra Recordar. E também um filme que eu não chorei. O filme inteiro. Mas assim, chegou no fim do filme, eu... Tipo, com a garganta já... Tremendo. Depois que acabou o filme, eu fiquei chorando uma meia hora. Foi sete vidas do Will Smith. Chorei pra caramba. É um filme pra rir. Sou suspeita pra falar. Gente, meu filme favorito ever de comédia é As Branquelas. Eu amo aquele filme. Eu lembro que as minhas amigas sempre ficavam brincando porque eu sabia até as falas. Eu adoro As Branquelas, de verdade. Eu acho que é um filme... Não pra todas as idades. Tem uma cena no meio, né? Mas... É o filme. Sério. Eu adoro. E o filme brasileiro que eu gosto bastante, assim... Porque eu dou muita risada e meu passado me condena. Porque eu sou apaixonada pelo Fábio Perchard, gente. De verdade. Pra mim, ele... O que eu gosto nele, também no Paulo Gustavo, acho que são características, né? Parecidas. É que ele salva muito rápido. E aí, tipo, a piada... Você tem que ser rápido pra pegar e dar risada naquele momento, sabe? E ele já muda pra outra. Não dá muito tempo. Então, eu gosto bastante. É... É suspense. Eu gosto muito dos Chamadas de Emergência, com a Halle Berry. Nossa, me sobrou um sequestro e tudo mais. Nossa, aquele filme, a primeira vez que eu assisti, eu sentei na cama e fiquei, tipo... Meu Deus, ó, tem que ser salvado, pelo amor de Deus. Enfim, vou dar spoiler. Quase pra ler, né? É... Outro prazer com a família. O filme que eu gosto muito, que eu acho que merece ser visto com a família, é... Se eu fosse você. Tanto um quanto dois. Eu prefiro um. Mas... Eu acho muito legal a... Imagina, o Tony Ramos e a Gloria, porque eles são ótimos atores. Então, certeza que vocês vão gostar também, se você ainda não tiver assistido. O filme lindo. É... A Procura da Felicidade. Eu acho que tem uma mensagem bem forte, assim... Assim, que quando eu assisto, me inspira a batalhar com os sonhos e atrás de tudo que eu quero. Um romance. Eu acho que um romance épico, assim, atemporal, é como se fosse a primeira vez. Do Adam Sandler com a Jill Bergman. Eles são incríveis, super fofos. E, tipo, sempre que passa na sessão da tarde, eu tô lá assistindo e achando super bem. Como é que eu morro de medo? Dificilmente eu morro de medo com a sessão de sangue, sabe? Eu não me curto muito. Pra mim, eu não tenho medo disso. Tenho mais é nojo. Mas... Um filme que eu assisti recentemente, eu assisti... Assisti... Ah! Assisti recentemente, eu senti muito medo. Foi Invocação do Mal, assim. Dentro da sala. Eu vou pra casa depois, acabou. Não tenho nada na minha mente. Mas, no cinema, eu fiquei meio assustada, assim. Eu levo muito susto. Muito fácil, também. Um filme de ação. Internacional, Jogos Horáceis, adoro. Vocês podem ser bem considerados como ação e tal. Mas eu gosto muito. E eu gosto muito, gente. Acho que vocês não tem que imaginar isso de mim. O filme de... Eu vi naquele site, eu adoro cinema. Se ele era caracterizado como um filme de ação, ele é. Eu gosto muito do filme Tropa de Elite, né? Eu vou começar, eu gosto do Wagner Moura e tal. Mas eu gosto muito do filme. Tanto é que uma vez, numa entrevista de emprego, eles pediam pra eu colocar qual filme que eu gostava. Qual filme me caracterizava. Eu queria colocar um Titanic. Mas não rolou. As Branquelas. Ia ficar muito, né? Não. Não deu certo. E aí eu coloquei Tropa de Elite. Não sei onde eu tava com a cabeça. E aí, na hora da entrevista, o cara falou assim pra mim. É... Você... Se você pudesse ser um personagem do filme, qual você seria? Não me diga que você seria o Capitão Nascimento. Gente, eu fiquei congelada. Eu... Meu Deus, nunca me perguntaram isso antes. Aí eu falei, ah... Se eu pudesse ser uma pessoa do filme, eu seria o Matias. Porque é diferente do Neto, se você assistiu o filme, né? Ele pensa muito antes de fazer. Ele não é impulsivo. E eu realmente sou assim. Gente, eu consegui a vaga. Enfim. Uma dica pra vocês, tá? Escolha um Tropa de Elite. É um filme que não vale a pena ver. Sinceramente, gente. É um filme que eu me arrependi de ver. Não assistiria a segunda vez. Eu acho um filme, tipo... Too much pra mim. É Avatar. Gente do céu. Cinco horas de filme, sabe? Não é um filme, tipo, Harry Potter. Que... O filme é tão legal que eu assistiria duas, três horas. Não. Sabe? É, tipo... Você acha que tá no fim e recomeça tudo outra vez. E outro filme brasileiro que eu acho que não vale muito assistir... Vale a pena assistir. É o Entra Beira. Embora eu ame o Fábio Perchá, eu acho que não deu muito certo. Sabe fazer drama. Um filme pro feriado. Eu assistiria Malévola. Gente, eu adoro Malévola, sinceramente. Foi... Até... Eu gosto desse outro lado da história, sabe? Um desenho animado. Sem dúvida nenhuma seria Divertidamente. Gente, eu amei aquele filme. Pra mim ele... Nossa. Ele é muito mais adulto do que infantil. Mas eu gostei muito. Um filme que todo mundo tem que ver. Gente, Harry Potter, né? Quem nunca assistiu Harry Potter, pelo amor. É... Um filme que você assistiu três vezes ou mais. A de mim. Titanic. Acho que eu já assisti no mínimo na minha vida umas quinze vezes. A minha prima tinha as fitas cassetes. A minha prima da Lila tinha as fitas cassetes. Um beijo pra você dar ali. E eu lembro que ela colocava a primeira fita. E acabava, colocava a segunda fita. Gente, eu assisti muitas vezes. Eu assisti no cinema quando eu... Em 2012. Acho que lançando o cinema. Eu fui assistir três vezes. A 3D. Só a poeirinha do mar. Da água lá. E um filme pra meninas. Não que exista um filme pra meninas. Mas um filme que, definitivamente, eu acho que os meninos não iam gostar. E que é bem, né? Aquela coisa. É... Patricionia de Beverly Hills. Gente, eu gostava desse filme quando eu era criança. Sempre passava na sessão da tarde. Enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.